Você que chega em casa cansadão do trabalho, a gente sabe, aquela correria, tem gente que pega dois ônibus ou aquele trânsito danado. Não dá tempo de fazer aquela refeição como nós merecemos. Enfim, resumindo, chega morrendo de fome e faria de tudo por um prato super rápido de fazer. Essa matéria é pra você. A Júlia Matos foi atrás de receitas simples para fazer na Air Fryer. Olha aí, Air Fryer. Bonito nome, hein, Tiago Pires? Só coloca a risadinha do Tiago aí. Eu adoro falar quando eu falo, Tiago. Boa, Tiagão! Olha só aquele equipamento, Air Fryer, aquele equipamento super funcional que está na cozinha de todos e que não querem perder tempo cozinhando, que é o caso do Tiago, o meu caso. E é claro que ela não estava sozinha nessa. Olha só. Chegou em casa, quer uma receita rápida para finalizar o dia. A Air Fryer é uma opção para aqueles que buscam praticidade e mais que isso, economia de tempo. A gente veio conversar com a Sandra, que é chefe de cozinha e vai explicar para a gente algumas receitas básicas do dia a dia. A Air Fryer é uma saída para esse dia a dia, né, Sandra? Sim, é uma saída maravilhosa, muito rápida, muito prática. Dá para fazer com tudo que tem dentro da geladeira. Hoje eu vou fazer uma brusqueta de linguiça, que é uma delícia e é bem rápida. Como que a gente vai começar? Nós vamos ligar para aquecer a Air Fryer, tá? Eu já deixo ela a 180 graus, para ela dar uma boa aquecida, porque é uma receita rápida. Então, enquanto ela aquece, a gente já monta a brusqueta. São duas linguiças, tá? A que preferir? Ah, tem de frango, tem suíno, tem... Essa aqui, ela é de cebola caramelizada e cerveja. Ela é uma delícia. Aqui tem 150 gramas de mussarela ralada. Pode ser o queijo que tu tem na geladeira também. Ah, eu tenho um pedaço de gorgonzola, eu tenho um pedaço de parmesão. Eu gosto da mussarela porque ela dá um puxo, assim, e ela fica bem gostosinha. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de maionese. Pode ser requeijão. Ah, eu tenho requeijão. Requeijão também fica uma delícia. Então, aqui, mistura. Mistura tudo. Mistura tudo. É o que dá mais trabalho agora misturar. Foi necessário apenas três minutos para que a receita estivesse pronta. Claro que tudo depende da potência do seu equipamento. E para esfriar mais rápido, é bacana deixar o pãozinho fatiado. A segunda receita é para aqueles que adoram algo doce e leve. Folheado de banana. Com apenas três ingredientes. Massa folhada, ovos e banana. Banana e ovo, normalmente, a gente tem em casa. Então, super acessível. Isso, exatamente. Aqui, a gente vai tirar a massa folhada. Que tamanho, mais ou menos, a gente precisa? É só um pedaço. É só o tamanho para poder dar uma boa enrolada na banana. As bananas descascadas são enroladas na massa. Depois de fatiadas, elas ganham uma pincelada de ovo. Tudo muito simples. E vão direto para a airfryer. Outros três minutinhos e a receita já pode ser empratada. Enquanto esfria, dá tempo de fazer mais uma. As duas receitas prontas, temos uma terceira dica. E pelo que eu estou vendo, Sandra, essa é a mais simples. Isso, essa é a mais simples. A gente vai fazer uma batata, uma batata frita saudável na airfryer. Então, ela é rápida, prática e sem muito óleo e sem muita gordura. Isso é o diferencial também da airfryer, que é o óleo free, que eles falam. É sem óleo, né? Exatamente. Sem óleo, mais natural possível, assim. É uma delícia. Então, bora. Aqui, a Sandra usa um bandolini para cortar as batatas bem fininhas. Mas, tem como se virar em casa com outros instrumentos. Ah, eu não tenho bandolini em casa, nem todo mundo tem. Dá para fazer com a faca, bem fininho, bem fininho. Se tiver esse aqui, é melhor, porque ele é muito mais prático, né? E rápido, ó. Bem temperadinho, sal, pimenta e azeite de oliva. Bem misturadinho. 200 graus na airfryer. E 5 minutos. Batatas prontas. Vamos juntar com as outras receitas que nós temos aqui. Olha só. Os dois primeiros, 3 minutinhos cada um. Esse aqui, 5 minutinhos. Então, além de uma receita simples, nós tivemos uma receita rápida, né? Mas, Sandra, para finalizar, o pessoal que vive com essas dicas dentro de casa, que gosta de cozinhar, gosta de criar, qual que é a principal dica para o pessoal? A principal dica é o amor. Tudo que a gente faz com amor, com carinho, fica bom, né? Então, a comida aquece o coração, aquece a alma. Então, comidinha boa é o amor. É o amor. Então, vamos cozinhar com amor, né? Que tudo vai ficar bom no final. Vamos provar, então? Vamos terminar com... Vamos provar. Meus problemas estão resolvidos. Olha como é que ficou a cara da Júlia. Olha. Olha, estava bom, Júlia? Estava, né? Eita, estava, né, Julinha? Estava. Eita, nós. É hoje que eu agrado a patroa lá em casa. Olha só, querido.